A apreensão aconteceu na Avenida Santos Dumont, bairro Seriema. O veículo transportava de forma irregular e perigosa um carregamento de 25 botijões de gás de cozinha, além de dois recipientes com gasolina. O transporte foi flagrado por policiais militares que faziam o patrulhamento com o uso de motocicletas. Estava fazendo uma ronda nos bairros da cidade, com a minha equipe da Esquadrão Águia, e já na Avenida Santos Dumont observei um veículo suspeito. Inclusive transportando uma carga um pouco estranha, né? Aí eu observei, chequei a placa do veículo São João dos Patos, e a central de operações nos informou que o veículo estava com débito, e daí então eu pedi que ele parasse. E quando eu verifiquei os botijões, todos estavam cheios, 25 botijões de gás, com mais 40 litros de gasolina, 20 em cada botijão. E informei para ele que ele teria que nos acompanhar até o distrito. Araão Evangelista dos Santos, de 60 anos de idade, era quem conduzia o veículo. Ele não aceitou gravar a entrevista, mas informou que o gás seria levado para abastecer um comércio de sua propriedade na cidade de Aldeias Altas. O motorista disse ainda que não costuma fazer esse tipo de transporte. As autoridades alertam quanto aos riscos de transportar produtos inflamáveis ou perigosos. Os motoristas precisam de equipamentos que garantam sua segurança individual. Os veículos precisam de sinalização que indique o tipo de carga transportadas. Os motoristas precisam passar por um curso de direção especial. Conversamos com um tenente do Corpo de Bombeiros de Caxias. Ele explicou como é feito o transporte correto desse produto. Então, geralmente transporta ele, não juntando com outros materiais inflamáveis, seja ele combustível automotor, materiais sólidos como carvão vegetal, enfim, outros. E transporta ele também da maneira mais arejada e da maneira que esse combustível não venha a ter colisões com outros objetos. Então, vamos lá.